Oi gente! Começando o vídeo assim, de cara limpa, porque hoje é dia de maquiagem aqui no canal. Eu já tava com saudade de sentar aqui de frente à penteadeira e inventar alguma maquiagem diferente, então hoje eu vou fugir um pouco da maquiagem que eu faço sempre, da minha make básica de todos os dias. Vou sair da minha zona de conforto, vou sair do óbvio, mas sem sair do meu estilo, sem sair do estilo de maquiagem mesmo que eu gosto, sabe? Então espero que inspire vocês. Se você aí gosta de vídeo de maquiagem, clica aqui no gostei pra eu saber, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos, porque eu quero trazer mais vídeos de make aqui pro canal. Vocês sabem que eu não sou profissional no mundo da maquiagem, mas eu gosto muito de me maquiar, eu gosto muito de dar dicas sobre isso, então acaba que os vídeos aqui do canal são perfeitos pra iniciantes, né? Tem a playlist de make pra iniciantes, que eu vou deixar aqui nos cards, ensinando várias coisas bem básicas. Então eu quero trazer mais maquiagens diferentes aqui pra iniciantes, tá bom? Hoje eu quero ver se eu faço um olho com um tom de lilás, quero testar coisas diferentes aqui nas minhas paletas de make, enfim. Bora lá, que eu tô bem animada. Bom, primeiro de tudo, lavei o meu rosto, fiz os meus cuidados de skincare, e agora sim vamos começar a maquiagem, né? Eu vou começar aplicando um primer, vou usar esse daqui da Laura Mercier, que, gente, tá, ó, quase acabando. É um dos meus primers favoritos, esse é o Blurring. Eu quero tentar fazer uma pele um pouco mais glow. Vou aplicar pó, como eu costumo aplicar, mas eu quero deixar, assim, uma pele bem esfumada, com iluminador, sabe? Vamos ver se vai dar certo. Tô com várias ideias aqui na minha cabeça. Primer aplicado. Agora eu vou pra base. Vou usar essa daqui da Shiseido, com um pouquinho desse pigmento da Dalla Makeup, pra chegar no meu tom certinho. Eu vou aplicar na própria esponjinha mesmo, essa esponjinha aqui é a da linha da Nina Secrets, que eu amo, eu adoro essa esponja. Gente, eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô usando aqui na descrição. Vou dando batidinhas, espalhando bem. Desço a base aqui pro pescoço, pra não ficar com aquele efeito mascarado. Agora vamos pro corretivo. Vou usar esse daqui, da Lancome. E vou aplicar só aqui nas olheiras mesmo, de forma bem pontual. Prontinho. Agora eu vou vir com o pó translúcido, vou usar esse daqui da Shiseido. Aí eu vou aplicar aqui abaixo dos olhos, né, nas olheiras, pra selar bem. Depois, o restante do rosto, eu vou aplicando com um pincel de pó mesmo. Esse pó, ele é bem fininho, bem leve, sabe? Aqui, nas olheiras, por enquanto eu deixo assim mesmo. Depois a gente vai tirar esse excesso aqui, a gente vai varrer. Agora, eu vou corrigir as sobrancelhas. Vou usar essa sombra aqui, desse quarteto da Ruby Rose. E um pincelzinho chanfrado. Tem vídeo aqui da série Make pra Iniciantes, em que eu dou dicas de como fazer e corrigir a sobrancelha. Então, eu vou deixar tudo aí nos cards pra vocês. Pronto. Agora eu vou pegar esse lápis aqui da Lancome. Vou usar só essa parte aqui da escovinha, pra dar uma escovada aqui na sobrancelha. Agora sim, vamos pros olhos, que é uma das partes que eu mais tô animada. Vou começar, ó, pegando essa paleta aqui da Nina Secrets. Eu amo essa paleta, gente. E aí, eu vou pegar esse tom aqui, que é um marrom bem quente. Calma, que é só pra fazer o fim. Tem que ter alguma coisa quente, gente, senão minha cara fica muito pálida só com sombras. Com uma sombra lilás, sabe? Eu não gosto, não faz meu estilo. E como eu disse, eu quero sair da minha zona de conforto, sair do óbvio, mas sem deixar de fazer aquilo que eu gosto. Sem sair do meu estilo, sabe? E aí já fica a reflexão pra vocês também, né? O que que vocês gostam? O que que faz parte da personalidade de vocês, do estilo de vocês? Sempre tentem ir colocando isso na maquiagem, nos looks, no cabelo, em tudo. Pra que a aparência seja um transbordar daquilo que tá dentro também, né? Daquilo que faz parte da identidade, da personalidade de vocês. Esfuma, 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 sem dó. Esfuma até aqui, ó, também. Também tem vídeo da série Make pra Iniciantes só dando dicas de esfumado. Mas um dos segredos é mãozinha bem leve, segurar mais aqui, ó. Não segurar tão assim no pincel. Segurar mais aqui e esfumar muito, muito mesmo, sem dó. Pronto. Agora eu vou pegar essa sombra laranja com o mesmo pincel e vou aplicar um pouquinho abaixo desse tom de marrom que eu passei aqui agora. Só pra dar uma esquentada a mais nesse esfumado. Olha só, eu peguei pouquinho produto e ó a diferença que já deu. Pronto. Agora eu vou pegar essa paleta aqui da Oceane e vou pegar essa sombra aqui, ó. Se chama Fairy Tail. E ela é tipo um tom de roxo, de lilás, com uns brilhinhos. No vídeo tá até meio rosado. Ou não, não sei. Aí eu vou pegar aqui com esse pincelzinho achatado. Ó, no vídeo ficou até meio rosado, mas vamos ver. Essa daqui vai ser a sombra base. Eu vou vir aqui com esse spray fixador da Bruna Malheiros. E aí eu vou aplicar aqui assim na pálpebra móvel. Nossa, que sombra linda. Ai, gente, por que que eu esqueço de variar um pouquinho a maquiagem? Olha como são lindas essas sombras. Fica bem delicado. Eu vou aplicando e já vou dando uma leve esfumada, assim, sabe? Dei um pouco mais de zoom aqui pra vocês verem melhor. Mas é muito linda. Agora eu vou pegar novamente a paleta da Nina Secrets. E vou pegar essa sombra aqui, que é um lilás, furta cor, meio, tipo, tem um tom de verde, água, meio azul, enfim. Mas o que mais predomina, assim, quando a gente olha, é um lilás. Então eu vou pegar essa sombra e vou passar por cima dessa. Vou borrifar um pouquinho também desse spray. Nossa, é um furta cor bem bonito. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas olha só como fica um brilho bonito. Hum, eu amei. Ai, gente. Ficaram lindos esses tons, olha. Vou pegar aqui o pincel de pó e vou varrer, que tá cheio de sombra aqui, tá vendo? Aqui, ó, abaixo da linha d'água, vou tentar inventar um negócio diferente. Mas antes disso, só vou aplicar um pouquinho mais do pó aqui. Pincel de pó também, já vou começar a espalhar aqui, ó. É aqui que eu vou inventar, não sei se vai dar certo. Vou pegar essa sombra rosinha aqui, ó, e com um pincelzinho pequenininho, eu vou vir aqui, ó, vou aplicar o spray fixador. E vou aplicar essa sombra aqui embaixo, bem no começo do olho. Vou aplicar aqui tudo. Vamos ver se vai dar certo? Se não der, depois a gente dá um jeito. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. É, assim já tá bom. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E vou tirando de novo o excesso aqui com o pincel de pó. Vou pegar aqui essa sombra rosinha de novo. Com o outro lado aqui desse pincel, que é maiorzinho um pouco, eu vou iluminar aqui o cantinho do olho. Bem esse cantinho aqui mesmo. E vou puxar só um pouquinho pra cá. Bem pouquinho. Agora eu vou pegar o delineador preto, é em caneta, assim, ó, e eu vou puxar um delineado bem de leve. Muita calma nessa hora. Quero algo bem sutil. Só uma pontinha assim, sabe? Só isso e nada mais. Agora a gente conseguiu fazer do outro lado, né? Pra dar uma corrigida aqui, pra deixar a ponta mais fina, tô usando esse pincelzinho aqui. Delineado feito. Agora eu vou vir com a máscara de cílios. Não vou colar cílio postiço, só aplicar bastante máscara mesmo. Essa máscara é fora do normal, olha só. Ficou parecendo que eu colei cílios. Um cílios menor, assim. Pronto. Borrei um pouquinho em alguns lugares, mas eu vou deixar quieto. Depois eu venho com cotonete. Depois que secar, né? Eu venho com cotonete pra limpar. Agora vamos finalizar a pele. Pra fazer o contorno, eu vou usar esse contorno aqui. Bronzer, contorno, enfim, dessa paleta da Kiara pra Lancome. Gente, essa paleta é linda demais. Ainda quero fazer uma make usando esse tom de azul aqui, ó. Vou pegar aqui e vou fazendo o contorno. Não quero... Eita que ficou marcado, peraí. Vou esfumar bastante. Nossa, gente. Ele esfuma perfeitamente. É super macio, sabe? Vou pegar esse blush aqui da Laura Mercier, que é um tom de pêssego bem bonito. E vou aplicando aqui. Vou pegar o iluminador da Duda Fernandes pra Adela Makeup, que é simplesmente maravilhoso. E vou aplicando aqui, bem esfumadinho. Ai, gente, a pele ficou do jeito que eu queria. Tudo bem esfumado, sabe? Agora, eu vou pegar o cotonete e vou limpar aqui onde eu sujei a máscara... Com a máscara de cílios. Batom, eu vou fazer uma misturinha. Eu vou pegar esse daqui, que é o Avelã, da Yes Cosmetics. E esse daqui, que é o Gloss Summer, da Make More. E aí, eu vou aplicar bem pouquinho. Ah, peraí. Antes eu vou limpar a base. Aí eu vou vir aqui, dando umas batidinhas do batom. E agora eu venho com o gloss. Pra finalizar, bastante spray fixador. E, tcharam! Está pronta a make. Que, gente, eu estou muito surpresa, viu? De verdade, assim, eu não imaginei que eu iria gostar tanto dessa maquiagem. Eu consegui fazer uma maquiagem colorida, saindo um pouco da minha zona de conforto, mas sem sair do meu estilo. Sem fazer algo que eu não gosto, sabe? Porque, pra mim, não faz sentido fazer uma maquiagem aqui só pra trazer um conteúdo diferente. Se não é uma maquiagem que eu não usaria, que eu não me sinto bem usando, sabe? Então, eu estou muito feliz de ter feito essa maquiagem aí diferente, mas, nossa, eu estou completamente apaixonada, assim. Quero, com certeza, fazer mais. Dá pra copiar, né? Fazer totalmente desse jeito, só trocando a sombra aqui mesmo, né? Dá pra colocar um tom de dourado, que é o tom que eu gosto. Dá pra colocar um verdinho, alguma coisa diferente, um azul. Ai, eu amei! E a pele também ficou bem bonita. Ficou uma pele com cobertura, mas ao mesmo tempo leve. E ficou bem esfumada, bem iluminada, do jeito que eu queria. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram nessa maquiagem. Se é a pele, se é o olho, o batom. Enfim, se vocês gostaram de tudo, se vocês usariam ou não. Se não, o que vocês mudariam. Enfim, me contem aqui nos comentários. E vão dando sugestões também de outros vídeos de make que vocês querem ver por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!